A função f é definida como se segue. f de t é igual a menos 2t mais 5. O que quer que seja o objeto t que inserimos nesta função, multiplicamos por menos 2 e depois adicionamos 5. Então, qual é o objeto para o qual f de t é igual a 13? Se f de t é igual a 13, isso significa que esta coisa aqui é igual a 13 para algum t, para algum objeto. Então, podemos resolver a equação. Menos 2t mais 5 é igual a 13. Vamos fazer isso. Menos 2t mais 5 é igual a 13. Bom, podemos subtrair 5 em ambos os lados. Estou a tentar isolar t no lado esquerdo. Então, subtraindo 5 no lado esquerdo, este é o motivo pelo qual fazemos isto, para que aqueles desapareçam, mas temos de fazer o mesmo no lado direito. Temos 13 menos 5, que é 8. E no lado esquerdo ainda temos o menos 2t. Então, temos menos 2t igual a 8. Agora, de modo a termos apenas um t no lado esquerdo, temos dividir ambos os lados por menos 2. E ficamos com t igual a 8 a dividir por menos 2, que é igual a menos 4. Então, inserimos menos 4. Inserimos menos 4 na função, na função, iremos obter a imagem 13. Ou poderíamos escrever que f de menos 4 é igual a 13. Mas isto é o que estamos à procura. Isto é o valor do objeto. Menos 4 é o valor do objeto para o qual f de t é igual a 13. f de menos 4 é igual a 13. Mas isto é o valor do objeto.